Começa agora o programa da governadora de todo o Pará, Ana Júlia. A força do povo vai vencer. Ela é 13, a força do povo vai vencer. Ela, Júlia, meu Pará. Com Ana Júlia, o Pará cresce e vai em frente. Ela só quer nossa felicidade. Trabalhadora, companheira, é gente da gente. A Ana é uma amiga de verdade. A gente quer buscar a mulher que pode governar, vamos falar, é a Ana Júlia. A militância inteira, o povo vai mostrar. Todo mundo com Ana, essa nossa guerreira. Que luta a vida inteira pelo povo do Pará. Ana, Ana Júlia, minha governadora. Eu não posso estar em todo lugar. Sejam as minhas pernas, sejam os meus braços, sejam a minha voz, seja o meu coração. Acelerou, acelerou, acelerou meu coração, não dá pra segurar. Acelerou, 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 acelerou meu coração, é a Ana é 13 mil para... Meu voto é 13! Com a força do povo, chegamos ao segundo turno. A onda vermelha se espalhou pelo Estado inteiro e está levando Ana Júlia para a grande vitória. Já Tene mostrava pesquisas dizendo que ganharia no primeiro turno. Que nada, ninguém engana o povo. A verdade estava nas urnas. Ana está no segundo turno. A nossa guerreira mostrou mais uma vez que tem a garra dos paraenses e que está pronta para encarar e vencer novos desafios, como ela sempre fez na vida. Ana Júlia, a guerreira do Pará. Ana Júlia tem uma história de luta e coragem. Do movimento estudantil à líder sindical, Ana sempre esteve do lado dos que mais precisam. Assim foi eleita duas vezes vereadora de Belém, vice-prefeita, deputada federal e senadora. Ela vem para lutar pelos humildes, pelos mais carentes. Trabalha para os pobres. Trouxe obras favoráveis para o povo. Para chegar ao governo, Ana lutou contra uma elite que dominava o Estado há décadas, contra o preconceito por ser mulher e todo tipo de dificuldades. Ana Júlia venceu e se tornou a primeira mulher a governar o Pará. Sou governadora para permitir que esta gente honesta e trabalhadora tenha direito à saúde, à educação, à segurança e a uma vida digna. Ana Júlia mudou o jeito de governar. Passou a dar oportunidades para os mais pobres, fortaleceu a agricultura familiar, entregou casas, criou milhares de empregos. Encontrou grandes problemas na saúde, segurança, educação e transporte. Ana arregaçou as mangas, colocou hospitais para funcionar, equipou a polícia, reformou e construiu escolas e trouxe de volta a siderúrgica que o Jatene perdeu para o Maranhão. O Rogê e a governadora junto anunciando um projeto siderúrgico no Estado do Pará que vai ter um significado extraordinário para todo o Estado do Pará. Ana Júlia colocou o Pará no rumo certo, realizando importantes obras de infraestrutura, como o asfaltamento de rodovias, construção de pontes, a hidrovia do Tocantins, a ampliação do porto de Vila do Conde, entre muitas outras. Obras que ajudam a atrair novos investimentos e gerar mais empregos. Todas fundamentais para que o Pará continue crescendo no mesmo ritmo do Brasil. As coisas para nós não melhoraram 100%, para mim melhorou 200%. Ana Júlia é uma guerreira, uma mulher forte, uma paraense de coragem, que está mudando o nosso Estado, como o Lula está mudando o Brasil e vai continuar essa mudança junto com Dilma presidente. Duas mulheres e uma só vitória. A vitória do povo. Ana e Dilma do lado do povo! Primeiro, disseram que um operário não podia ser presidente. O povo mostrou que podia. E Lula é o maior presidente da nossa história. Depois disseram que uma mulher não podia governar o Pará. Mais uma vez, o povo mostrou que podia. E Ana Júlia, junto com Lula, está fazendo o nosso Estado avançar. Agora, disseram que ela não ia vencer a eleição. Mas Ana Júlia já está no segundo turno. E com a força do povo, vai vencer. Chegou a hora da gente decidir como vai ser o nosso futuro. Parar e pensar um pouquinho como eram as coisas no passado. E como Ana Júlia faz hoje. O Pará era uma terra sem lei. Medo, violência, impunidade. No tempo de Jatene, o caos imperava na segurança. O Pará era campeão em crimes e refém da violência. As delegacias estavam abandonadas. A polícia estava sucateada. Crimes repercutiam em todo o mundo e mostravam o Pará como uma verdadeira terra sem lei. Com Ana Júlia, essa história começou a mudar. Agora, nós temos uma nova lei fundiária. Investigação, polícia comunitária, equipamentos e novas viaturas. Mais policiais nas ruas e compromisso com a justiça para todos. Doa a quem doer. Ana Júlia investiu 1 bilhão e 200 milhões a mais que o governo Jatene. Foram adquiridas mais 1.850 viaturas. Mais 6.993 novos policiais. E agentes de segurança foram contratados. A violência diminuiu 95% no campo e 50% nos bairros onde a polícia comunitária foi implantada. Com Ana Júlia, o Pará está mudando para melhor. E essa mudança tem que continuar. Nossa caminhada até aqui não foi fácil, mas foi muito gratificante. Pegamos um governo acostumado a trabalhar para as elites, para os que têm muito. E fizemos essa máquina funcionar para os que mais precisam. Essa mudança incomodou muita gente. Mas foi para isso que o povo do Pará me colocou no governo. E é para isso que eu quero mais 4 anos. O segundo turno é mais uma batalha a ser enfrentada. Do nosso lado estão o presidente Lula, a Dilma e todos os que trabalham e governam para os pobres do Pará e do Brasil. Do outro lado estão os que sempre estiveram no poder e que quase quebraram nosso Estado e nosso país. Vamos juntos enfrentar essa batalha. Tenho certeza que no dia 31 de outubro a força do povo vai vencer. Com Ana Júlia o Pará cresce e vai em frente. Ela só quer nossa felicidade. Trabalhadora, companheira, é gente da gente. A Ana é uma amiga de verdade. Tu é a mulher para fazer as coisas aqui no Pará. A militância inteira o povo vai mostrar. Todo mundo com Ana, essa nossa guerreira. Que luta a vida inteira pelo povo do Pará. Tem que continuar. Ana Júlia, minha governadora. A gente vai se eleger de novo, mais uma vez. Nação valente e mulher do Pará. Se eu não posso estar em todo lugar, sejam as minhas pernas, sejam os meus braços, sejam a minha voz, sejam o meu coração. Acelerou, acelerou meu coração, não dá pra segurar. Acelerou, 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 acelerou meu coração, a Ana é 13 mil parar. Acelerou, 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 acelerou meu coração, não dá pra segurar. Acelerou, 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 acelerou meu coração, a Ana é 13 mil parar. Quando alguém diz uma coisa e faz outra, está tentando enganar você. Jatene foi governador e não resolveu os problemas que hoje promete resolver num passe de mágica. Quando alguém, para subir na vida, passa por cima de tudo, até do seu melhor amigo, desconfie, foi o Almir Gabriel quem fez o Jatene governador. Você lembra, não é? Mas hoje, o Almir não vota no Jatene, de jeito nenhum. Pense nisso.